Quem prova do papai, não consegue esquecer jamais Quem prova do papai, Alex, o portão do Mercadoria Não consegue esquecer jamais Ai meu Deus! Lúcia, beijo! Ela tá com ele, mas não para de ligar pra mim Ele gosta dela, só que ela ainda gosta de mim Me jogo na cama, me pego de jeito Faço do jeito que só ninguém faz Me beijo todinha, puxo os seus cabelos Por isso que você corre atrás Só eu te deixo assim, parada É impossível te esquecer, safada Sou pra estar assim Quem prova do papai, não consegue esquecer jamais Esquecer jamais Quem prova do papai, não consegue esquecer jamais Ela tá com ele, mas não para de ligar pra mim Pra mim Ela gosta dela, só que ela ainda gosta de mim De mim Me jogo na cama, me pego de jeito Faço do jeito que só ninguém faz Me beijo todinha, puxo os seus cabelos Por isso que você corre atrás Só eu te deixo assim, parada É impossível te esquecer, safada Só pra estar assim Quem prova do papai, não consegue esquecer jamais Quem prova do papai, não consegue esquecer jamais Esquecer jamais Quem prova do papai, não consegue esquecer jamais Esquecer jamais Quem prova do papai, não consegue esquecer jamais Esquecer jamais Alô galera de Labras Labras do centro Ai meu Deus Alô galera de Labras do centro